Ela que veio diretamente do Curitiba para fazer essa velhíssima apresentação para todos nós. E de imediato passamos então a próxima temática do seminário 35 anos da Enxenque de 1974 convidando para fazer a sua apresentação o doutor de hidrologia Massato Cobiano. Ele que é da Universidade Federal de Santa Catarina e vai apresentar o tema Desastres Naturais.